Hoje nós temos um almoço com vários parlamentares, com várias lideranças, com relatores, com autores da reforma política. Nós estamos chegando no prazo final, que é agora setembro, e não temos ainda a aprovação, não temos ainda um modelo político para a disputa das eleições de 2018. E não temos como ir para as eleições de 2018 com esse modelo velho, antigo, arcaico, que deu errado, que deu no que deu, que tumultuou a vida política brasileira, que colocou a política em uma posição desconfortável. Portanto, nós vamos hoje fazer esse almoço com vários líderes na residência social para tratar da reforma política. Essa semana nós temos uma pauta intensa, um debate intenso na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser a questão da reforma trabalhista, que deve ser votada na comissão, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência encaminhada para o plenário, em regime de urgência.